E agora é hora de interatividade aqui no programa, está na hora de uma cena inesquecível. Momento que você que está aí em casa compartilha com a gente uma cena que te marcou profundamente. Ela pode ser dramática, romântica, pode ser cômica, desde que ela seja inesquecível para você. Solta aí! Quem escolheu a cena inesquecível da semana foi o amigo Júlio Marcelo de Carvalho. O filme é Troia de 2004. Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom estão no elenco. Pitt é o grande Aquiles e nessa cena que vamos ver, ele luta com o príncipe de Troia, vivido por Bana, para vingar a morte do primo. Vamos ver! I've seen this moment in my dreams. I'll make a pact with you, with the gods as our witnesses. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. There are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. I thought it was you I was fighting yesterday. And I wish it had been you. But I gave the dead boy the honor he deserved. I gave him the honor of your sword. You won't have eyes tonight. You won't have ears or a tongue. You will wander the underworld blind, deaf and dumb. And all the dead will know. This is Hector. The fool who thought he killed the Aquiles. He was fighting after dying. And all the dead are going, you guys. There it is. There it is! It's not been. Vamos lá. 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 Fica pra gente. Entretendo.com.br